Justo és Senhor nos teus santos caminhos És divino em todas as tuas obras Justo és Senhor nos teus santos caminhos És divino em todas as tuas obras Vem, prequestas, desprestas Dos que te invocam De poucos que te invocam em verdade Vem, prequestas, desprestas Dos que te invocam De poucos que te invocam em verdade Aleluia 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 Aleluia